Gente, começando mais um vídeo de Shenmue 2, apresentado por mim, Elis Cunha. Seja muito bem-vindo, eu peço desde já que você deixe o like, que você se inscreva no canal. Estamos aqui na rua da Rainha, da Rainha Elizabeth do Reino Unido, que naquela época era a colônia britânica. Mano, algum filho está falando com a gente. Não vi você aqui. Eu tinha minha bagaça. Uma bagaça? Quem se importa? Um grupo de quatro roubou minha bagaça. Um deles era um pequeno filho. Eu disse que não sei! Criam! Espera! Você acha que você pode apenas perguntar e depois deixar? Sim, nós estávamos um bom bebê aqui, até que você vinha. Você já está deixando, é? Como o irmão diz, você não pode deixar sem pagar. Pagando? Sim, um pouco de dinheiro! Não há jeito. Nós vamos mostrar como tudo está feito em Aberdeen. O que você está achando por aqui? Não estou achando por aqui. Minha baga foi roubada. Eu acabei de dizer. O que? O que tipo de monstros roubou a sua bagaça? Quatro garotos. Um deles é um pequeno filho. Um filho? Ha, 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 ha! Wong te pegou. Você conhece ele? Eu vi Wong no Pigeon Park. O parque é assim. Obrigado. Não se engança a pensar, não é? Vamos lá. Vamos lá por aqui. Parque dos Pombos. Voltando para a pia. Os trabalhadores. Está ali. O parque dos Pombos. Está aqui os Pombos. Está aqui o parque. Eu vou salvar aqui, gente. Tem que fazer... O... QTE sem errar para conseguir o troféu. Vamos lá. Vamos lá. Pegar um ladrão. Pegar um ladrão. Onde está ele? Olha lá. Está ali ele. Brigando de equilíbrio. Pegar um ladrão. Pegar um ladrão. É ele. Ah! Oh, não! Espera. Diga-me o meu bagu. Que bagu? Pegue isso! O que é isso? Ei, Wong! Uau! O que é isso? Caralho! O que é isso? Desculpe! Pegue isso! Espera! Quem é isso? Espera! Você! Oh, não! Troféu! Oh! Sam! Larry! Cozy! Ei! Você! O que queres? Não! Eu quero minha baguinha! Por que você não desculpe? Oh! Você gosta de sua baguinha assim? Não tem muito, hein? Droga! Vamos lá! Vamos lá! Vem, cara! Vem pro pau! Vem pro pau, cara! Ok! Pera! Por que é que você tá pegando a caceta? Agora, onde está minha bolsa? Você está me perdoando! Por favor, parque! Eu estou desculpada! Eu vou mostrar onde sua bolsa está escondida! Você melhor não se mentir! Sim, é assim! Voltando para o Pier dos Trabalhadores! Vamos seguir a ONG aqui! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá! Passando pelo Parque dos Pongos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Proféu! Proféu! Peguei ó! Mochila! Cadê o dinheiro, brother? Não acredito, brother! Não acredito fera, não acredito fera, não acredito fera, eu fiz o carregamento para justamente não ter que perder o dinheiro e os caras gastaram o dinheiro. O cara lá sabe muito, ele pode te dizer, eu tenho certeza, eu vou desenhar um mapa, você tem uma panha? Escreve aqui. Escreve aqui e... Aqui você vai, acho que é o suficiente. Ok. Um cara está no outro lado da carreira, eu vou agora. Bom, deixei um negócio marcado aqui no mapa que eu não sei tirar fera. Como é que tira essa marcação? Não, não, não. Eu quero saber como é que tira essa marcação do mapa fera. Não sei tirar a droga. Pelo menos valeu troféu no vídeo passado. Nem você fazer mais a marcação, você lhe dá um troféu. Vamos lá voltar para a rua da rainha. Se eu estiver bem informado, no ano de 1987, que é o ano que eu nasci, Hong Kong era colônia do Reino Unido. Vamos lá voltar para a rua da rainha. Vamos lá voltar para a rua. Vamos lá voltar para aqui. Ele desenhou isso aqui, não foi? One zai está ahead of here Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo